Já estão abertas as inscrições para cursos à distância em segurança pública do Ministério da Justiça. São 200 mil vagas destinadas a profissionais da área, como policiais rodoviários, federais, do sistema prisional, bombeiros e guardas municipais. As inscrições devem ser feitas pela internet na página do Ministério da Justiça até o dia 28 de agosto. A inscrição só será homologada com a comprovação funcional junto às instituições dos profissionais. Os cursos têm cargo horário de 40 a 60 horas e começam em 27 de setembro. De Brasília, Cleide Lopes.